Qual é o papel do Banco Central? É tomar conta da moeda, do valor da moeda, tomar conta da dívida interna, tomar conta da taxa de juros, tomar conta da emissão de moeda. É isso. Agora, em função de que deve atuar o Banco Central? Em função do interesse da sociedade, que é manter uma inflação baixa e manter o meio circulante compatível com a produção do Brasil. Ou seja, o poder de compra tem que ser equivalente ao poder de produção dos agentes, para que você não tenha inflação e para que você não avolume com a inflação uma dívida pública interna, como a que o governo Temer recebeu dos governos do PT, uma dívida pública interna monumental que tem em serviço da dívida, em juros, tem o comprometimento de uma banda do orçamento que evita qualquer tipo de investimento. Então, o Banco Central precisa, sim, ter autonomia para agir com critérios técnicos, mas dentro de uma orientação de governo.